Você quer aprender a fazer agachamento búlgaro? Assiste o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever, curtir, de comentar também. Tô caindo tudo! Gente, o agachamento búlgaro. Adoramos todas, não é verdade? Mas a dúvida é como fazer, quando você aplica ele, e como não desequilibrar. Essa é a dúvida mais difícil. Então eu vou explicar com calma hoje. Então anota aí, João Luiz, os recados pra você dar um treinão, fazer um búlgaro de respeito. Tem várias meninas que querem receber respeito ao treino online. Manda uma mensagem aqui nesse e-mail, que eu converso com vocês com calma. Bom, a primeira coisa pra você fazer um agachamento búlgaro e não desequilibrar, minha jovem, a superfície que você vai pôr o pé atrás tem que ser estável, pelo amor de Deus, pra você não se machucar. Muito importante! Quando você for botar o pé na superfície, manter o joelho da frente, flexionado o tempo todo, bota o seu peso corporal na frente, e a pontinha do pé. E aí você faz o agachamento búlgaro. Entenderam? Pisa o corpo na frente, pressionado o pé na frente, e vai devagarzinho, pra você sentir a base da bunda no agachamento búlgaro. Vai botar a pressão no calcanhar. Subiu, pressão no calcanhar. E pra você sentir mais a frente da perna, pressão na ponta do pé. O mais importante, não pode esticar o joelho na volta, isso é muito importante. E não joga o peso do corpo pra trás. Minha bunda já está tremendo, uma loucura. Bota o peso todo corporal na perna da frente. E faz devagar agora. Não faz pra ficar livre. Treino é prazer. Devagarzinho pra sentir, ó. Tô sentindo. Dá pra ver, minha filha? Minha bunda treme eleitando. Uma jovem bunda treme eleitando. Um jeito de você aumentar a intensidade do trabalho muscular. Eu uso exercício aqui em tudo, minha filha. Isso aqui é a macete de treinador e de mulher a vida inteira. Pra você ativar mais a base da bunda, você vai apoiar a ponta do pé num sobressalto. Pode ser uma anilha ou alguma coisa fixa. E ó, vai botar a pressão no calcanhar. Pode esticar, pressa de leve. E pressionou pra subir só o calcanhar. Não estica o jeito da bunda. Pressiona o calcanhar da base. Aqui embaixo, ó. Dá pra ver, jovem? Assim. Pressiona o calcanhar da frente e relaxa de trás. Tudo dentro do corpo. Só da frente e abaixo. Pressiona o calcanhar e baixo. E para você sentir mais a sua perna. Amiga. Jovens. Bota a anilhazinha no seu calcanhar e a ponta do pé no chão. A pressão agora vai ser na ponta. Você ajeita. Bota o peso corporal todo na frente. Na cara da frente. E vai descer devagarzinho, não curtinho. Jovens. Coisas leves. E vai para o abraço. Pressão no calcanhar. Contra a anilha. Vai empurrar a ponta com o pé no chão. Eita. Estou todo devagarzinho aqui. Nossa senhora. E para os jovens que conseguem botar carga. Vai botar carga, jovens. Tem duas maneiras que eu acho muito bom de fazer. Eu acho muito bom. Você segurando o halter aqui na frente. Aí, ó. Você se posiciona aqui. Tomara que eu não derrupe o halter de trás. Mais jovens. Bota o pé aqui. Boca do pé. E vai descer. Pesão embaixo. Peso todo. A perna da frente. E não estica o joelho. Desce devagar. Para não oscilar o joelho da base. E a outra maneira. Mais intensa. Sou mais jovem intensa. Já estou suando a beça. Nossa senhora ficou ruim. Vai segurar com os dois halteres aqui, ó. E vai descer. Joga. Já me direitem. Me sentindo a beça. Nossa. Gente, o agachamento búlgaro. Quando você botar aí, que é uma loucura. Você pode botar na finalização do treino de bunda. Eu gosto de botar, se for botar depois dos isolados. Tandaria fazendo a base da bunda. Ou no treino de perna. Eu adoro. Búlgaro. Passadas a fundos. Porque você recuta a perna toda. Bota pressão na ponta do pé para você sentir muito quadríceps. Eu espero que vocês tenham aprendido de verdade a fazer o agachamento búlgaro hoje. E que você dê um treinão aí, ó. Porque treinar liberamente, né jovem? Para a gente que não tem dúvida a respeito do treino online ainda. Manda mensagem nesse meio aqui. E a gente conversa com calma. Não se esquece de se inscrever, de curtir e de comentar no final. Beijo!